Andam dizendo por aí Entre as melhores bandas internacionais Eu toquei no Central Park E foi aquele alvoroço Era o povo querendo Mas eu querendo voltar pra casa E o povo pedindo bis Eles me receberam bem E eu feliz pra lá dar conta É swing na jabumba Minha banda é parada Dura-americano vai dançar Sei que tá no meu DNA O swing do triângulo e da jabumba Hoje eu sei que o americano vai dançar Sei que tá no meu DNA O swing do triângulo e da jabumba Hoje eu sei que o americano vai dançar Americano vai dançar Forró, americano vai dançar Forró, americano vai dançar A arena é parada dura Americano vai dançar Americano vai dançar Forró, americano vai dançar Forró, americano vai dançar Marina é parada dura, o americano vai dançar Jorge de Altinho Andam dizendo por aí Que eu sou artista de luxo Porque voltei pra Nova York pra tocar entre as melhores bandas internacionais Eu cantei no Central Park e foi aquele alvoroso Era o povo querendo mais, eu querendo voltar pra casa e o povo pedindo beijo Eles me receberam bem e eu feliz pra lá dar conta É swing na zabumba, minha banda é parada dura, o americano vai dançar Sei que tá no meu DNA, o swing do triângulo e da zabumba Hoje eu sei que americano vai dançar Sei que tá no meu DNA, o swing do triângulo e da zabumba Hoje eu sei que americano vai dançar Americano vai dançar Forró, americano vai dançar Forró, americano vai dançar Arena é parada dura, o americano vai dançar Americano vai dançar Forró, americano vai dançar Forró, americano vai dançar Arena é parada dura, o americano vai dançar Só mesmo, americano vai dançar Forró, americano vai dançar Forró, americano vai dançar A arena é parada dura, americano vai dançar Opa, tá os gritos pra dançar Americano vai dançar Forró, americano vai dançar Forró, americano vai dançar A arena é parada dura, americano vai dançar Legenda Adriana Zanotto